Fiel Corintiana, o Corinthians segue treinando forte nesta pausa da data FIFA, final de temporada e como foi bem dito pelo Chico Garcia, o Corinthians passará por uma grande reformação no final deste ano. E uma das dúvidas, tanto faz quem for assumir como presidente do Timão, é a situação do Renato Augusto. Vocês renovariam o contrato com ele, Fiel? Olha só, mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva. Canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão. E uma das maiores dúvidas do Corinthians, com certeza, é a situação do Renato Augusto. Final de temporada se aproximando, eleições no Timão também se aproximando, mas o Corinthians é certo que vai passar por uma grande reformação dentro da equipe. Vários jogadores que estão neste atual elenco vão deixar o Corinthians. E uma dúvida surge forte. Renato Augusto, que é um craque, Fiel, dentro e fora do campo, será que deve renovar o seu contrato com o Timão? O Renato, que neste ano teve desempenho bons, espetaculares, como foi na semifinal contra o São Paulo no primeiro jogo e também contra o Galo naquela virada, ele que deu o passe para o Bidou fazer o primeiro gol. Mas o que atrapalhou ele neste ano foi várias razões que ele teve, que não conseguiu manter a sequência, não conseguiu manter uma regularidade e por isso a diretoria pensa bastante sobre a renovação com o jogador. E aí, Fiel, qual que é o tipo de contrato que o Corinthians deveria fazer com o Renato Augusto? Ou melhor, vocês renovariam com o Renato Augusto? Deixe a opinião de vocês aí no comentário. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians! Tchau!